Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais uma batalha Logo onde eu dei o primeiro passo Num rolê de Biffle Fire 3 Porra, porra, a gente tem a iniciativa que sacanagem Porra, forte, hein O olho é muito forte Já sei, na real Caraca, eu tô Nossa, eu caguei muito no pau Olha só isso Ela tava sem equipamento nenhum Por isso que ela tava tão na merda Nossa, eu passei Eu tinha tirado equipamento dela pra tentar Os negócios junto com o O Peco Gol de Harpinha é o melhor Lightcloth Eu tinha tentado Pegar uns equipamentos dela pra botar no peco Nem tinha coisa Na real Opa, 4 mil Só que eu acabei Esquecendo de equipar depois E eu tô esse tempo inteiro Tipo, caraca, mano Tá levando um dano absurdo E eu sem entender Eu tipo, mano, não é possível Não é possível que ela esteja assim mesmo Agora faz sentido Opa, médio sub de level 5 de força Mais um HPzinho Eu não lembro se aqui tem boys ou não Ah, estou achando que agora vai ter mais um puzzle Nossa, eu tô achando que eu tava complicando muitas coisas na minha cabeça Que agora eu tô vendo um jeito muito mais tranquilo Porque eu tava pensando Eu tava achando que eu tinha que fazer uma ponte Ou sei lá Mas eu acho que eu não preciso fazer uma ponte Eu acho que o que eu preciso fazer É chegar ali no meio Então Tendo colocado o negócio ali No lugar onde eu deixei Eu acho que agora já tá meio tranquilo de chegar no meio Porque agora eu venho pra cá E agora eu vou reto É isso mesmo, porra Eu tava viajando aqui, moleque Tava pensando em fazer uma Porra, uma puta de uma ponte doideira pra caramba Mano Era pra ela muito mais tranquila do que eu tava imaginando E pior que tipo Gastei uns 13 minutos nisso É, pra cá não tem nada Pra cá tem escada Tem a porta aqui É, aqui também não tem nada Literalmente só uma porta Opa, itemzinho Tem uma coisa do outro lado Que eu acho que ali é a saída No caso pra ir pra Pra fora do negócio Eita, isso aqui parece Ameaçador, então É que eu não só tá focado Os dois estão cheios de foco Foca aí, otário Porra, focou Focou pra tirar 9 de dano Ah, mais de tua, hein É, ele só tem uma outra saída Uma outra Ué Eu não vi nenhum caminho pra aquele item não, hein Ah Porra Aqui o caminho pro item Skill ink Tá Agora eu não sei se eu tô do lado certo Ou se o outro lado lá era o lado certo Ou se tanto faz os lados Eu tô confusaço Mas eu acho que é aqui mesmo Outra saída aqui Nada pra aquele canto Tá, vou botar a mono Que ela é esperta Diz Alinhando a antena do portal Quer continuar lendo? Sim Mude a face da antena usando o botão direcional Procure o ângulo que tenha menos ruído Quando achar, aperte X pra terminar o ajuste Você quer alinhar a antena? Quero Aí, zero ruído Nada acontece Agora sim Alinhando a antena completo Portal drive está em modo ativado Moto invenenado Agora eu não sei direito pra onde é que eu tenho que ir Eu vou tentar Eu vou tentar também ir naquele No lugar que eu Que eu tinha achado que era a saída antes Mas acho que a princípio Eu só tenho que meter o pé Voltar tudo Caraca, eu não tinha visto esse bicho por aqui não Bichinho interessante Bichinho interessante Tá, tem a saída pra cá Eu tô voltando? Eu acho que eu tô no caminho Tô sim Tô sim Oh caramba Ah, essa outra saída é só pra conseguir a espada que eu gastei 12 mil reais em algum momento da minha vida Tudo bem, acontece É, agora até eu chegar no início dessa parada Se pá, aqui talvez não vai demorar tanto assim não Mas é aquilo Pelo menos não teve boss Tipo, gosto muito de uma boss fightzinha Porém, né O fato de não ter boss Caralho, mano Esse golpe aí é uma desgraça Tipo, se pegar em você Você fica com um de HP E ataca todo mundo E sempre o med fica com um de HP Aí, morreu E Nina subiu de level Aprendeu Blizzard Oh, finalmente começou a aprender os ataques pica Tá, essa escada é pra descer? Foi daqui que eu vim? Foi daqui que eu vim Eu vim aqui Eu já vim aqui É quase um filme de teor Bom lugar, não Dá pra ir pra calha do Choro Pessoal, eu realmente gosto de mim por aqui, tá tentando me manter o máximo possível nessa dungeon, só que agora mano, agora que eu não sei mesmo como meter o pé aqui, uma hora eu acho. Cara, será que eu tô no caminho certo? Talvez. E essa porta aqui vai pra onde? Caraca, é que... Pera, agora eu posso... Na operação atual, pontear, escolha o destino. Oh, eu vou primeiro nesse... Não, pontear em Yard? Eu vou primeiro nesse pontear em Yard, porque eu lembro que tem alguma coisa lá, não lembro o que, mas tem alguma coisa lá. Ah, escutou a voz de Bruce lá no Crism, achou a Radiance Gen. Tem mais alguma coisa pra cá? Ah, tem batalha aqui. Ah, robô, tem robô em tudo quanto é canto aqui. Bem, lá tinha isso pra fazer. Agora vamos mudar... Agora vamos pra Dragnir. Colônia é onde é que a gente veio. Aqui é... Não lembro de aqui é, mas eu acho que é debaixo do castelo, que é um outro ponto que você pode escolher pra onde você vai. E Dragnir é o lugar novo. Que também fica lá na... No outro... Alter Se, né? Não, no outro continente, no continente Darmaco. Só que aqui o bagulho é mais doido. É, aqui parece uma parada que... Você veria do outro lado. Só que tipo, com uma pegada... Que diferença, né? Com uma pegada Dragnir. Ei, você, você saiu desse prédio aí? Que... Assim... Oh meu Deus, o que está havendo? O que é isso? Todos devemos comemorar. Fique à vontade. Sou Gryol, o patriarca desse vilarejo. Olá, Gryol. Caraca, quanta comida, hein? Porra. Todos aqui... São iguais a você. Somos da Brude, Mestre Médio. Oh meu Deus! Não se assuste, Guardião. Desistimos dos nossos poderes e viemos durante a guerra. Para não encontrar os Guardiões? Hehehe, exato. Tudo preparado para este momento. Este momento? O que quer dizer? Você saberá em breve. Mas, por enquanto, descanse um pouco. Oh, Príncipe Gragão. E nobres companheiros. Nobres companheiros. Nobres companheiros. Por favor, comam. Essa carne... Restalará a força esgotada pelo calor do deserto. Mano, eu nem estava no deserto. Estava num maquinário doido. Ha, essa porra parece um puff. Aguardamos sua vinda, Médio. Príncipe dos Dragões. Foi... Predito por muitas gerações. Após a derrota por nossos inimigos, eles tentaram nos limpar da face da terra. Para sobreviver, tivemos que desistir do nosso poder ou enterrar-se profundamente no subsolo. Nossos irmãos que se esconderam, muitos deles dormiam depois de conceber uma criança. Eles dormiam para aguardar o dia em que a poderosa Brude possa emergir. E agora, o dia chegou. O príncipe já acordou. E aí, garoto. Tchê, 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 tchê tchê. Mad, você veio aqui Para a cidade esquecida da bruxa de Dragnir Chame de destino se quiser Podemos dizer aonde encontrar o que procura Onde encontrar o seu inimigo, a deusa Miria Ih, caralho Mad, você deve despertar seu verdadeiro poder E então enfrentar a deusa Mad, está acordado? Por caramba Mad, você adormeceu depois do banquete Se está procurando os outros, eles estão lá fora E não é tipo, mano Para mim, eu estava afogando por aí, né Mas enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo vou estar vendo mais sobre esse lugar Dragnir E desenvolvendo mais sobre a história do Rio Príncipe Dragão Então até o próximo episódio É nóis E aí